Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossa família, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá a sabedoria necessária para a nossa condição de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Amado irmão, amada irmã, este pequeno trecho do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o capítulo das parábolas, é Jesus usando parábolas para ajudar os discípulos a nós a compreendermos a grandeza de um mistério que se revela, no entanto, na simplicidade. Por isso, compara o Senhor, o reino dos céus a um grão de mostarda, ao fermento usado pela mulher para fermentar a massa. Exatamente para mostrar que o reino de Deus não se revela por grandezas, por aquilo que, de fato, pode parecer espetacular. O nosso mundo vive, naturalmente, um enorme desafio para perceber a importância essencial do reino de Deus, sua mensagem. Um desafio exatamente porque o nosso tempo e o nosso mundo nos acostuma e é acostumado à espetacularização, ao que é fantástico, aquilo que, de fato, chama a atenção. O reino de Deus chama a atenção, mas exatamente não enquanto se mostra, mas, sobretudo, na medida em que produz no coração de quem a ele se abre a grandeza do amor de Deus, a força do amor de Deus que nos modifica, que produz em nós aquela sabedoria indispensável para conduzirmos a nossa vida. Por isso, é preciso abrir-se a esse mistério pelo silêncio, pela oração, pela escuta desta palavra santa de Deus, pela contemplação da vida, da realidade, da natureza, exatamente para que os nossos corações se tornem capazes de apreender a grandeza do que Deus nos revela. Este é o grande desafio do nosso caminho, não vivermos a nossa vida tão simplesmente segundo nossas lógicas. A nossa lógica na condução da vida para a justiça, no amor, na racionalidade, estas lógicas são importantes, mas há uma lógica que é a do reino, que é a lógica do amor de Deus que precisa ser aprendida, aprendida para ser testemunhada e vivenciada, do contrário, meu irmão, minha irmã, pagaremos sempre um alto preço por presidirmos a nossa vida sem a profundidade do mistério de Deus revelado em nós. Concluo, lembrando aqui, São Cesário de Arles, um bispo, quando dizia para nos lembrar exatamente que o reino de Deus se manifesta na simplicidade, ao lembrar que Deus em todos os pobres neste mundo sofre frio e fome, por isso disse sempre que o fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Deus, pois, que no céu se digna dar, quer na terra receber. é preciso aprender esta lógica, a lógica do reino, sobretudo, olhando a dor e o sofrimento dos irmãos e nos debruçando sobre esta dor e sobre esse sofrimento, oferecendo tudo o que podemos. Esta é uma aprendizagem essencial da lógica do reino de Deus, que é reino de amor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofridores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam da nossa oração e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, abençoe sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Amém.